Oi, pessoal! Tudo bem? No vídeo, hoje, tô aqui pra gente testar mais uma novidade. A parceria da Candice Berenice com o Poddelas. Gente, eu adoro o Poddelas. E olhando lá no site, tem alguns produtos aqui que eu me identifiquei muito. E aí, foram eles que eu escolhi pra trazer nesse vídeo hoje aqui com vocês. Então, se você gosta de vídeo testando, de primeiras impressões, já clica no gostei, se inscreve no canal, já vai deixando seu comentário. Como eu falei pra vocês, eu entrei lá no site, comprei alguns produtos que eu me identifiquei. Não peguei todos da coleção, mas eu comprei a paletinha multifuncional de blush iluminador. Comprei também a lapiseira pra boca de contorno, o batom duo gloss e o que tá mais falado, que é o Balmy Tint Jelly. Eu vou começar testando a paletinha. Mostrei pra vocês, então. Ela vem nessa caixinha cheia e linda. E a embalagem dela é essa vermelha. Vem com um protetor aqui na frente, um espelhão maravilhoso. E essas são as cores, ó. Eu achei linda, gente. Tem dois tons de iluminador e dois tons de blush. Peguei aqui na minha mão, ó, os dois blushes. O mais clarinho e o mais intenso. Esse daqui até é um fundo mais avermelhado. Vou colocar aqui na minha mão, ó, os dois. Esse rosinha aqui, ele me parece que tem até um pouco de brilho. Na verdade, os dois tem um... uma cintilância, mas é muito leve. Na verdade, eu acho que a palavra é mais acetinado. Tá vendo? A hora que eu viro assim, ó, tem um brilho, um glow, mas é muito discreto. O iluminador, gente, ele é tão macio. Tão macio. A hora que você pega é quase que cremoso na paleta. Esse daqui mais escuro e esse daqui bem clarinho. Vou colocar aqui do lado, ó. O toque dele é absurdo. A pigmentação também, ó. O mais escuro e esse daqui mais clarinho. Esse é maravilhoso. Eu vou usar os dois tons da ponta. O blush mais clarinho e o iluminador mais clarinho. Eu apliquei base um pouquinho de corretivo, máscara de cílios. Não apliquei contorno. Vou fazer o acabamento, a finalização dessa pele só com blush iluminador mesmo. Então, pego aqui, ó, o mais clarinho. Tiro o excesso e vou aplicar. Ele vem bem no pincel. Ele é um blush que dá pra ir construindo, sabe? Aqui, pra mim, eu acho que tá suficiente. Eu apliquei um pouquinho, vou dar uma esfumada. Dá pra colocar menos quantidade. Ele fica bem suave, bem natural. Ou você vai construindo ali a intensidade. Será que desse lado aqui eu aplico o mais escuro? Vou aplicar o mais escuro, gente, só pra vocês verem a diferença de tom, tá? Ele é um blush que ele vem bem no pincel. Ele dá uma esfareladinha, tá? E desse lado aqui eu vou aplicar o mais escuro. Aí, pra mim, já fica muito intenso, tá vendo? Meu Deus do céu! Só pra vocês verem mesmo a diferença de tom. Esse daqui, ele é mais avermelhado. Ele puxa mais pra um vinho. E esse daqui, mais rosinha. Lindo. Esse daqui, pra mim, ficou maravilhoso. Esse daqui, mais intenso. Mas aí, eu acho que pra pele negra funciona mais. Vou tentar dar só uma esfumadinha, assim, nos dois. Porque eu acho que esse lado ficou até um pouquinho manchado. Vou colocar aqui um pouquinho também no topo do nariz. Pra dar aquele arzinho vermelhinho. Ó, fica super fofo. Então, falando das características do blush, ele esfarela um pouquinho. Ele vem bem pro rosto. Ele é bem pigmentado. Mas não é um produto difícil de trabalhar. Olha, esse daqui, ele levemente manchou no meu rosto. Mas eu acredito que é por conta da pigmentação dele ser mais forte. E esse mais clarinho, super fácil de trabalhar, de esfumar. Uma coisa também que eu percebi, que dá pra construir camada. Dá pra ir deixando ele mais intenso. É sério que esse homem vai ficar com essa furadeira bem agora. E aquele brilhinho que eu falei pra vocês no swatch, eu não vejo no produto no rosto. Ele fica mate. Vou pegar agora o iluminador mais clarinho. Ele já é um pouco mais compacto na paleta. Ele não esfarela tanto quanto o blush. Gente, olha o tanto que ele é lindo. Nesse caso, eu não vou aplicar o iluminador mais escuro. Porque eu acho que esse daqui, ele já ficou perfeito. Assim, acho que mais escuro que isso, marcaria na minha pele. Lindo, lindo, lindo. Nossa, eu amei. Eu amei isso aqui, ó. Esse blush e esse iluminador. E é uma ótima paletinha pra necessaire, né? Porque você já tem o blush, iluminador, tudo ali. Apesar que, se você usar um blush, provavelmente você não vai usar o outro. Porque não é pro seu tom de pele. Se você usar o escuro, claro pra você, vai ficar claro demais. Se você usar o claro, entendeu? Então, no meu caso aqui, funcional, ótima. Mas eu só vou usar dois tons. Os dois tons mais claros, né? O próximo produto que eu vou testar é esse Jelly Tint. Balmy Tint Jelly. Muita gente tá falando. É o produto mais vendido da coleção. Então, eu vou fazer aqui um swatch na minha mão rapidinho. Ó o aplicador. É um aplicador maiorzinho. Eu gosto dessa embalagem. Vou colocar aqui na minha mão. Ele é bem pigmentado e tem uma textura de gloss. Ele fica mais vermelhinho, tá vendo? Como ele tem essa pegada tinte, eu apliquei uma camada bem fininha, gente. Olha só como é que ficou. Fica super bonito. Ele tem uma textura de gloss. A hora que você tá aplicando, ele parece um gloss e depois ele fica muito confortável, muito fino na boca. Eu apliquei uma camada fininha e esfumei assim com o dedo. Ficou lindo. É aquele produto pra você deixar na necessaire coringão, assim, pra ir usando o tempo todo. Eu amei. Ele não tem várias opções de cores. Essa única cor na minha boca ficou mais vermelhinha. Bem ar de saúde, assim, bem confortável, bem maravilhoso. Eu vou tirar agora pra testar outros produtos que eu comprei de boca. Mas até agora, olha, a paleta e esse batom. Outro produto pra boca é esse batom duo gloss. De um lado, ele é esse batom, esse tom de nude maravilhoso. E do outro tem o gloss. São duas opções de cores. Tem o vermelho e o nude. Obviamente eu escolhi o nude, né, gente? Vou aplicar aqui na minha mão primeiro. Vou fazer o swatch. Ele é um nude, um rosa lindo, maravilhoso esse tom. E o gloss é gloss, né? Mas vou colocar aqui do outro lado. É um gloss transparente, ó. Me parece bem fininho também. Quase que a mesma textura do jelly. E temos no mesmo tom do batom a lapiseira, o contorno labial. Vou colocar aqui do lado, ó. É da mesma cor do batom, tá vendo? Faz o contorno e aplica o batom. O tom do lápis é o nude podcast. E o batom, ele é o nude. Nude deixa um like. Gente, que lápis maravilhoso. Ele é mais mate, mais sequinho. Apesar disso, super fácil de espalhar. Ele desliza bem na boca. O tom é maravilhoso. Então eu só contornei. Dá pra contornar. Dá pra aplicar na boca toda. Caso você queira algo com mais duração, que fique bem seco, bem mate. Dá pra aplicar só ele. Porque a cor é maravilhosa. Então eu só contornei. E aí eu vou aplicar agora o batom. Na boca, as cores são, assim, exatamente a mesma cor. Eu gosto da opção de ter o lápis, porque eu gosto de fazer esse contorninho bem certinho. Às vezes eu aplico o batom e aí eu venho com o pincel só contornando, dando acabamento. Aqui, ó, ele tá me dando uma texturinha, um grudentinho na boca. Eu acredito que isso é pra fazer o batom durar mais. Só que aqui, ó... Vocês conseguem ver? Gruda um pouquinho a minha boca. Sabe aquela textura do Power Stay da Avon? É mais ou menos isso. Eu vou esperar um pouquinho pra poder aplicar o gloss. Gente, olha isso. Eu tô tirando aqui o swatch do batom, do gloss e do lápis. Olha o lápis. Ele não sai. Agora, com muito custo, ó, esfregando mesmo, ele saiu. Mas na intensidade aqui que eu coloquei pra tirar o batom e o gloss, ele ficou intacto. Vou aplicar agora, então, o gloss por cima. Eu acredito, gente, que eu vou gostar também de usar esse gloss sozinho. Ele tem uma textura muito leve, sabe? Aplicando ali no swatch na minha mão, ele é muito levinho, muito fino. Ó, então em cima ele mais sequinho, mais mate. E embaixo com esse acabamento mais envernizado de brilho. E quando eu faço assim, ó... Não tira. Porque geralmente quando você passa o gloss por cima do batom... Depende, né? Alguns produtos... Quando você gruda o lábio assim, ele acaba saindo. Faz uma mancha no meio. Maravilhoso. E aquela sensação grudental. Foi embora. Pelo contrário. Tá uma sensação muito confortável. E um batom muito fininho na boca. Antes de eu falar a minha opinião. Dar o meu feedback, né? Eu quero te pedir pra comentar aqui embaixo. O que você achou dos produtos. Se você já testou algum deles. Eu gostei muito, muito mesmo de todos eles. Assim, eu acho que esse aqui é uma super opção coringa pra deixar na bolsa. Tá aí porque é o mais vendido. A paleta também é linda. Como eu falei pra vocês, funcionou mais pra mim. O clarinho, né? O tom de blush mais clarinho. O iluminador mais clarinho também. Esse da ponta. Mas é linda, linda, linda. Ótima a pigmentação. O iluminador é lindo também. E o lápis, né? O lápis e o gloss também maravilhoso. Confesso pra vocês que a única coisa... Uma observação, né? A única coisa que eu não gostei foi do batom sozinho na minha boca. Porque ele dá essa textura colando. Deixa a minha boca pregando assim, sabe? Então eu não curti. De repente se eu for usar sozinho, não vai ficar tão confortável. Mas depois que eu apliquei o gloss, perfeito. O contorno também é maravilhoso. A gente viu que ele é até difícil de sair. Eu separei aqui pra mostrar pra vocês, pra contar pra vocês, na verdade, os valores. Eu comprei esses dois aqui... Foi esses dois ou já foi logo os três? Eu acho que eu comprei os três juntos por... Não, minto. Esses dois aqui eu comprei por R$69,00. R$69,40 já vende assim na duplinha. Que eu achei ótimo, porque eu queria muito testar os dois. Aí o lápis eu comprei separado, deixa eu olhar aqui o preço, R$44,90. E a paletinha custa R$119,90. R$120,00. Eu gostei demais, assim. Pra mim tudo, tudo aprovado. Primeiras impressões muito positivas. O que eu acho que eu mais curti, que eu vou usar mais, são esses dois produtos aqui. Que eu achei mais funcional. Esse daqui, minha filha. Se você quer conhecer um produto da linha, compra esse daqui. Não esquece de me contar aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou dos produtos. Lembrando que tem outras opções também. De batom, tem o vermelho. O contorno também, o lápis, tem o vermelho. E tem alguns produtos corporais. Tem, acho que, um produto iluminador. Tem um hidratante também. E esses daí eu não comprei. Eu acabei pegando o que eu mais me identifiquei. Que eu acho que eu vou usar mais. Me conta, então, o que você achou. E se você gostou, claro. Não esquece de clicar no gostei. Deixa seu comentário. E se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau.